Muito bom dia pessoal! Bom dia, eu sou a Mara e essa aqui é a Cacau E nós estamos dando uma volta pelo Brasil a princípio com a nossa Kombi E agora a gente está saindo da cidade de Rosário do Sul Uma cidade que vai ficar marcada para sempre Conseguimos boas amizades aqui Aprendemos bastante com outras pessoas também Um lugar muito legal mesmo, um campo municipal E agora a gente está indo em direção à cidadezinha de Kaseki Que é uma cidade, região centro-sera Acho que é que eles dizem aqui, alguma coisa assim Mas é uma cidade bem perto, fica apenas a 55 quilômetros daqui A gente está indo em busca de uma ponte férrea Que dizem ser a maior da América Latina Que passa um trem E essa ponte que a gente está chegando agora Ela já foi considerada também a maior ponte reta Da América do Sul, se não me engano, ou do Brasil E hoje em dia ela está no posto em terceiro lugar Porque já teve algumas pontes que foram construídas após E são um pouco maiores E o lugar que a gente ficou acampado É lá naquela prainha Que é a Praia das Areas Brancas Em cima do município de Rosário do Sul Então vamos seguir nossa viagem E daqui a pouquinho a gente vai chegar lá Bom dia, você vai me dizer se aquela ponte ferroviária é pra cá? Ai, que ignorante Você deixou no vaca? Meu Deus do céu As vacas aqui não são educadas, gente E essa é a maior ponte ferroviária da América Latina E como vocês podem ver Realmente ela é muito grande Ela tem 1536 metros, se não me engano E ela foi construída pra continuar a passagem dos trens aqui Até a cidade de Santana do Livramento E Alegreta Que fica lá no extremo sul do Brasil Essa ponte é um dos principais cartões postais aqui do Rio Grande do Sul E ela fica na cidade de Cacequi E essa outra prainha aqui de areias muito brancas É a Praia de Dourados Que fica aqui margeando o Rio Santa Maria Que é o mesmo rio que corta a cidade E tem a prainha das areias brancas lá da cidade Que nós estávamos antes Que era Rosário do Sul E só pra ter uma comparação Olha o tamanho da Kombi Olha o tamanho da modelo aqui E olha o tamanho da pilastra Isso que é essa aqui é uma das primeiras Então ela é mais baixa Aquela que está lá no fundo, lá no rio Ela é bem maior Uns 6 metros maior do que essa ainda É muito grande essa construção aqui Vocês podem ver aqui nas árvores Que o vento está realmente muito forte Mas eu vou tentar subir o drone Para fazer alguma imagem aqui Porque é difícil nós voltarmos nesse lugar Do you remember O que é isso? O que é isso? O que é isso? Enquanto a Mara está preparando uma coisa para nós comer Eu vou ver se eu consigo chegar mais perto ali Para filmar essa partezinha aqui Mais de pertinho E como vocês viram aí Não deu para fazer muita imagem com o drone Porque o vento aqui Pá, está tenso Não tem como Eu estava com ele todo acelerado E ele estava indo para trás ainda Então eu pusei em segurança o quanto antes Consegui subir até aqui na parte dos trilhos E olha só que top essa visão na ponta aqui Massa para caramba Eu não vou muito para dentro Porque como eu já disse antes É ainda ativo O trem passa aqui E eu não sei qual é o horário que ele passa Então É melhor a gente se cuidar Do que está lá no meio o trem vir E como foi construído lá na década de 30 Dá para ver que esses barotes aqui São muito antigos Alguns até estão quebrados Mais ali no meio E conforme o tempo Alguns vão sendo substituídos Como é o caso desses Que estão aqui no começo da ponte Mas mesmo assim São tudo madeira muito forte Para existir tantos anos E com o tempo Claro que isso aqui Você vai precisando de manutenções Porque senão não ia aguentar Mas é muito massa É um quilômetro e meio de ponte reta Sem nenhuma curvinha Show de bola Daqui não consigo ver o final dela Dificilmente a gente consegue ver Um trilho ferroviário por baixo Olha aqui Nós temos o privilégio De conseguir ter essa visão aqui Show de bola Beleza Chega de ponto de férias Agora nós vamos conhecer uma gruta Vamos ficar na torcida Para a gruta ser bem boa Bem legal Porque a estradinha está bem complicada É Tomara que valha a pena Vamos ver o final Aqui até parece que Que deram uma patrulhadinha agora A estradinha está bem difícil Não sei então O que está pior Porque o asfalto ali Acho que era pior do que aqui ainda Eu também acho Enfim Estamos quase chegando Já tem umas plaquinhas aqui Indicando que a gruta está logo à frente Chegamos ao início aqui Então onde a gente vai ir Conhecer a gruta agora E é um local bem bonito Tem local aqui para camping Tudo Quem quiser Pode aproveitar A gente já vai aproveitar E falar aqui Que é 5 reais de visitação E 20 reais por pessoa Para quem quer acampar Mas nós somos o bondelab E conseguimos na faixa Conversamos com a dona Maria Que é ela que cuida o lugar aqui Então ela estava explicando para nós aqui Que onde tem esse gol vermelho Aqui Embaixo disso aqui Já é a gruta Ela passa tudo aqui Desde esse canto Até ali por baixo Por isso que ela pediu para nós Estacionar a combi um pouco Para trás de um cone Que tem ali Pelo perigo de desabamento Que tem aqui embaixo Essa gruta aqui É a gruta Nossa Senhora de Fátima Pelo que ela disse É a maior da América Latina E a entrada dela é por aqui Ela foi lá ligar as luzes para nós Acabou de acender Então Vocês vão acompanhar junto com nós Aqui toda a entrada Para ver como que é o Local ali Em primeira mão Vai ser surpresa para nós E para vocês que estão acompanhando Nosso canal aqui também Dá uma olhada nessa visão aqui Pensa que incrível Que lugar lindo Olha a gente nem acredita Que tem isso aqui Embaixo Nós estava ali em cima agora Vamos ir caminhando por aqui Vamos conhecendo aí Aqui é um local Então que o pessoal faz Os cultos e as missas Nossa Para cá também é perfurado Olha só Olha que massa Que incrível Por isso que não é para ficar Os caras lá em cima Então né Está bem explicado por quê E lá para o fundo Então tem a outra parte Da gruta Legal que tem essas partes De cima aqui Que é perfurado Então entra claridade aqui E do outro lado também Aqui em cima é tudo Fechado né Só tem essa parte aberta Que está crescendo Aqueles coqueiros lá no meio E ali vai indo A passagem lá para baixo Que vai ter um caminho Que vai até uma cascata Pelo que ela indicou Para nós lá né É E dá medo né É meio esquisito Ah eu não tenho medo não Eu estou achando muito massa É muito legal essa gruta Bah valeu muito a pena Ter vindo até aqui Foram só 4 km de estrada de chão Acho que era Ou 6 E o resto do asfalto Asfalto é difícil Mas vale a pena com certeza Isso aqui A gente não é católico né amor É Mas com certeza Que é uma obra de Deus né É vale a pena vir conhecer Temos que agradecer aí A Arielle Que o seu esposo Que indicaram para nós aí Valeu muito a pena mesmo Pessoal lá de Los Águas do Sul né É Eles também tinham vindo para cá Não eram católicos também E falaram para nós Que vale a pena vir Que era muito legal E valeu mesmo Aqui na lateral Aqui no finzinho da gruta Aqui da parte esquerda Tem um Umas vertentes né Porque é a água Que vem embaixo Da terra aqui E olha como é transparente Aí o pessoal vem aqui Fazer as suas Ofertas e tal Tudo isso aqui Que está brilhando aqui Que está meio refletindo É tudo moeda A entrada da gruta Era lá em cima E agora a gente vai descer aqui Para tentar encontrar A cascata que tem lá para baixo Ainda bem que ela ligou Todas as luzes daqui Senão eu não sei Se ia dar para ver muita coisa Né amor É Tenha que ter mais medo ainda É bem gelado Eu achei que seria mais quente né Por não ter tanto ar Mas é bem friozinho aqui Bem fresquinho Bem friozinho é Ali embaixo tem um lugar Que está caindo a água Nossa aqui está mais gelado ainda Mais frio Está louco Está vindo vento ali debaixo Tem que cuidar que está liso E agora daqui já está vindo um vento quente Eu estou andando abaixada aqui Porque em pé eu bato a cabeça Até acho que a Mara também Agora estou sim Agora aqui já dá para você levantar de novo Meu que massa demais esse túnel né Ui que sensação estranha né Por que? Eu achei muito da hora Olha o dia muito esquisito Olha que não dá para ver o final né É muito da hora E aí amor Saudade de uma trilha? É Eu gosto né Estava com saudade Fazia tempinho já De novo que nós não fazíamos trilha Fazia bastante tempo Agora uma mais curtinha E na saída da gruta Tem uma Tem duas trilhas Uma que é para a esquerda Que é essa que a gente está fazendo Que vai para a cascata véu da noiva E a outra lá Que é a cascata 2 Que vai para o outro lado Então a gente vai primeiro para essa Depois vai lá dar uma olhada na outra Para voltar Mas a mulher lá A senhora que cuida Já falou para nós Que não está tão bonito Por causa que está muito tempo sem água aqui Sem chuva Então ela está Está com um pouquinho de água Na caída ali Da queda da cascata Nós de qualquer forma A gente vai lá conhecer Parece que chegamos no lugar Com pouca água é linda Imagina quando tem bastante água mesmo né Quase que eu caio Espera aí Vai bem legal hein Um baita de um poço aqui Muito show Olha o vento jogando água para o lado um pouco Que legal Meu é linda mesmo A cascata véu da noiva já foi Agora nós vamos para a cascata número 2 Que é esse o nome que está na plaquinha dela Descobrimos o nome da cascata Mas é que na outra plaquinha aqui Está escrito Que essa aqui É a cascata 2 E foi essa placa que eu tinha lido antes Agora vamos descer mais uma outra trilhazinha Muito bem Vem Que rampazinha bem doida né E essa aqui é a cascata dos corvos A gente chegou ali Achou que era só uma parte pequena Mas dá uma olhada nisso aqui Deixa eu vir aqui bem na bordinha Para tentar mostrar lá embaixo Pensa num negócio alto Caramba Que show hein Chega a dar até um medinho né Dá medo Nós estávamos ali antes Aí demos a volta Para pegar outra visão da cascata Para mostrar para vocês Estou até com medo de chegar mais perto Mas olha só É bonito demais hein A visão daqui Parece aquela janela do céu Sabe Que o pessoal fala Lá no Tocantins Ou no Maranhão Não sei aonde A gente tirou umas fotos bem massa daqui Vai estar lá no Instagram Quem quiser seguir lá no Instagram Como é que é? Arroba 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 De volta Na entrada da gruta Que está ali ó Caramba Estou me morto hein Mesmo Quanto tempo sem fazer trilha né Acho que é esse o problema Tadinho Vamos seguir aqui Vamos subir as escadas Para buscar água né Amor tem uma boa notícia Sabe qual? Estou vendo a gastrica ali ó Ai ainda bem né Cara É cansativo ali para baixo Chegamos de volta aqui na área de camping Agora vamos lá buscar água Descer as escadas de novo Tadinho Tadinho A CIDADE NO BRASIL E lá vai nós descer de novo E aqui em cima, aqui onde a gente está caminhando agora Aqui embaixo é tudo louco Ó, daqui dá pra ter uma visão Mais ou menos lá embaixo Não muito Mas vocês viram a tentativa que eu fiz aí pra descer com o drone A minha ideia era descer de um lado, passar por baixo da gruta e subir do outro lado Mas daí começou a ficar sem satélite E eu não tinha colocado ele no modo manual ali E daí ele ia tentar subir pra voltar a base e ia bater no teto da caverna aqui da gruta Aí ia dar um probleminha Tá todas as garafinhas cheias Agora a gente já tem água geladinha que saiu aqui do pé da santinha Aqui tem uma bica Bem geladinha mesmo né amor? Bem gelada Vai até poupar nossa energia lá de gelar água agora né Alguém já está nos esperando aqui no topo da escadaria Tem pressa né, saio correndo E não tem sossego não Então pessoal, chegamos aqui na parte do barzinho Estamos aqui com a senhora que é A Elie de Poça Isso aí, aqui eu vou deixar o telefone dela aqui ó Está escrito aqui em cima Então quem quiser entrar em contato pra vir visitar Ficar acampado, passar o dia aqui Vai ser bem-vindo né Sim, muito bem-vindo A gente recebe com muito amor e carinho E sejam bem-vindos Isso aí, a gente agradece por ter liberado a gente fazer a visita aqui Conhecer e mostrar pro nosso pessoal que assiste o nosso canal Como que é essa gruta Esperamos que mais gente venha conhecer então a partir de agora né Sim, nós temos a gruta muito bonita Gruta Nossa Senhora de Fátima Já é visitada há mais de 60 anos Temos duas cachoeiras Que é particular É outra propriedade Outra propriedade Mas é visitada igual junto Na mesma área da gruta Essas que vocês viram nas imagens aqui Que a gente foi a pouco eu e a Mara Bem bonito também as duas né É a mil metros daqui Nós temos a igreja São Caetano de linha 1 Que começou a ser construída em 1900 Toda em pedra A pedra foi tirada toda daqui É Essa é a igreja que a gente vai visitar daqui a pouquinho Logo em seguida a gente vai passar ali na frente E vai lá conhecer ela também É uma igreja muito bonita E foi gravada uma novela Qual que é a novela? Dona do Pedaço Com Juliana Paz e Marcos Palmeiras Foi gravada ali naquela igrejinha Daqui a pouco vocês vão conhecer conosco E eu também participei 3 dias da novela É mesmo? É Ficou com os figurantes Então eu vi que logo que tu tinha uma cara de atriz Fiquei atriz da Globo 3 dias Então tá Obrigado mais uma vez Obrigado E até a próxima Andando apenas um quilômetro e uns 200 metros A gente já chegou aqui na frente da capela Capela São Caetano Essa então é aquela que a senhora comentou com nós lá Que foi gravada a novela Dona do Pedaço Com Juliana Paz e não sei mais quem Algumas atrizes e alguns atores lá da Globo Eu não assisti a novela porque eu não assisto a Globo Então foi por isso Mas aqui vamos ver se dá pra espiar alguma coisinha lá dentro Olha aqui ó Dá pra ver um pouquinho pelo furinho lá dentro E essa igreja ela foi construída Há mais de 120 anos Por um cara que não sabia ler nem escrever Não sabia fazer conta Mas ele tinha experiência em construção Então essas pedras aqui foram esculpidas A mão Tudo com talhadeira Pelo que ela tava explicando pra nós E ele mesmo veio aqui Fez o projeto Organizou os blocos As medidas Tudo Mas a olho né E começou a construção Então ele Esse cara ele não era brasileiro Ela também não lembrava se ele era alemão ou espanhol Ou de alguma outra etnia O que você sabe é que o cara fez um trabalho muito bem feito Porque pra uma igreja que tem mais de 120 anos Pra um cara que não sabia ler, escrever nem calcular E fazer todos esses detalhes em curva, tor e tudo mais A igreja realmente ficou incrível Muito bem construída E é muito bonito E é assim que a gente termina mais um vídeo Muito obrigado por quem assistiu até aqui Se inscreva no canal Comente no vídeo Deixa aquele like E compartilha com os amigos Pra todo mundo ver nossas aventuras Agora pra quem ainda não sabe E quer nos apoiar A gente tem um Apoia-se O link tá aqui na descrição Quem não quiser o Apoia-se também tem o Pix Quiser dar uma contribuída pra pôr uma gasolina Ou pra pagar o almoço pra nós aí A gente agradece demais mesmo Valeu, obrigado Obrigada de coração E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo